Vamos começar com a evolução do ix.br com o segmento Routing e VPN e vai ser apresentado por Fábio Pessoa Nunes. Depois, vamos ter abuso de tráfego em ix.br, como ocorre, como se proteger, que vai ser apresentado por Douglas Fischer. Depois, temos ix.br, a plataforma para analisar os benefícios da rede do ix.br, com Pedro Botelho Marcos. E depois, o rastreamento de Pouls de Cispe, que ia fazê-lo Cristiano Flaherty, mas como ele não conseguiu vir aqui, vai ser substituído por Sebastião Schoenfeld. Schoenfeld, Sebastião Schoenfeld. Schoenfeld significa um campo bonito em alemão. Será Schoenfeld? Faço uma breve referência aos palestrantes e depois começamos. Fábio Pessoa Nunes tem mestrado em engenharia elétrica e atualmente faz a supervisão de sistemas e redes do ix.br. Douglas Fischer é engenheiro de controle de automação e trabalha no campo de redes desde 1999 e, além disso, o condutor da moda. Ele vai poder explicar o que é isso. Pedro de Botelho Marcos, ele é professor adjunto da Universidade Federal do Rio Grande do Brasil. Cristiano Flaherty, vocês conhecem, é vice-presidente regional da Internet Society para a América Latina e Caribe. E Sebastião Schoenfeld é bacharel em ciência social e professor em comunicações e promoção da Internet Society. As sessões vão ser uma depois da outra. Cada um vai vir fazer a sua apresentação. Vai ter 20 minutos de tempo e depois, no final das quatro sessões, vamos ter em torno de 20 minutos para perguntas. Então, eu pediria que tomem nota das suas perguntas para que sejam apresentadas no final da sessão. Então, vamos começar então com a apresentação de Fábio Pessoa Nunes, evolução do ix.br para segment routing v6 de EVPN. Fábio, com a palavra. Pode começar, Fábio. Obrigada. Olá, meu nome é Fábio. Trabalho na equipe de engenharia do ix.br há mais de 11 anos. Eu vim aqui falar um pouquinho para vocês da nossa evolução das nossas redes que a gente está promovendo para utilizar segment routing v6 com EVPN, ok? Então, rapidinho nossa agenda, eu vou falar quem nós somos, quais os desafios que os ix.br enfrentam em suas redes, como o EVPN pode ajudar nesses desafios, o que o segment routing v6 adiciona nesse jogo para melhorar ainda mais a resiliência da rede, o caso de implantação que a gente já teve em nossas redes e, por fim, as conclusões, ok? Bom, o ix.br é um projeto, um grupo de internet exchanges no Brasil que promove, que facilita a comunicação entre diversas redes na internet, sendo ISPs, CDNs, organizações governamentais, companhias. A gente quer promover a melhoria da conectividade entre essas redes para melhorar a internet no Brasil como um todo, certo? É um projeto mantido pelo NIC.br, que é uma empresa sem fins lucrativos que promove a estabilidade e o desenvolvimento da internet no Brasil, certo? Atualmente, a gente conta com 38 ixps espalhados pelo Brasil, certo? Eles não estão interconectados, sendo que o ixp de São Paulo hoje é o maior do mundo em número de participantes conectados e em volume de tráfego trocado diariamente, certo? Atualmente, a gente tem em torno de 2.700 ASNs conectados ao ix.br São Paulo, utilizando por volta de 3 mil roteadores e atinge diariamente picos de 25,6 terabits por segundo de tráfego, certo? Só que todo esse tráfego, esse volume de tráfego, esse grande volume de participantes, faz com que a gente sempre esteja pensando em novas tecnologias, em desenvolver mais nossas redes para melhorar a qualidade do nosso serviço, aumentar a escalabilidade e a capacidade de tráfego disponível também para os participantes trocarem tráfego, certo? Só que as redes e os ixps não são, apesar de muitas vezes parecerem redes simples, nem sempre essa acaba sendo a realidade, certo? Tradicionalmente, os ixps são redes Layer 2, que promovem a conectividade entre roteadores no mesmo domínio de broadcast, só que o Eternity em si, o Layer 2 em si, tem algumas características que dificultam um pouco a escalabilidade, né? Conforme eu vou aumentando essas redes, eu posso estar aumentando alguns problemas, certo? Então, um deles é que, tradicionalmente, o aprendizado de Mac entre os equipamentos Layer 2 no caminho, são baseados em Fluid, nas redes tradicionais de Eternity. Então, eu não consigo garantir que todos os equipamentos na rede tenham a mesma tabela TICAN, com os mesmos dados, que todos os Macs estejam atualizados em todos os equipamentos. Então, sempre que um equipamento não tem essa informação, é feito um Fluid na rede para tentar fazer esse aprendizado, né? Então, esse Fluid, geralmente, pode, dependendo da escala, pode causar grandes problemas na rede. E, para aumentar a resiliência dessas redes Eternity, geralmente, a gente pode aplicar, utilizar VPLS, né? Com o MPLS e tudo mais, mas, aumentando a inteligência e a resiliência dessa rede, mas, continuo aprendendo o Mac baseado em Fluid. O problema continua, certo? Só que, utilizar uma rede MPLS adiciona também alguns complicadores, digamos assim, a mais na rede. Um deles, por exemplo, eu tenho que garantir que o meu tráfego seja balanceado adequadamente nos PEs da minha rede, certo? Então, o equipamento que é meu PL tem que ter uma habilidade de olhar dentro do pacote MPLS, lá no Payload, para fazer um hash adequado entre um bando de vários links, certo? Ou, utilizar mecanismos, como o Flow Air Transport, para especificar qual o Flow que está passando por aquele equipamento e fazer um hash adequado entre os links conectando os devices da rede, certo? Então, é um protocolo adicional aí que a gente tem que usar geralmente, certo? E os XPS, geralmente, requerem uma convergência muito rápida da rede, tanto como de caminho, né, do transporte e do tráfego, como também da tabela Mac. Então, qualquer problema que eu tenho, eu tenho que, o mais rápido possível, atualizar todo o caminho e as tabelas Macs, para poder encaminhar o tráfego adequadamente. E, por exemplo, o MPLS não prover um mecanismo nativo ali para eu ter um caminho à redundância de transporte na rede. Eu tenho que me basear num protocolo adicional com o MPLS-TE e tal, para fazer um fast reroute ali e ganhar uma convergência mais rápida, certo? Outro problema comum em XP é o boom, né? Broadcast, Unowncast e Bootcast. Tradicionais de rede Layer 2 também, só que com o volume, a quantidade de equipamentos nessa rede Layer 2 de um XP, esse problema é multiplicado algumas vezes, ele é aumentado em grande escala, certo? Principalmente em XP muito grandes, certo? Então, o Broadcast, tradicionalmente, na rede vai ser o ARP, e o ARP realmente é um problema muito sério. Porque a quantidade de ARP que eu estou gerando, que é gerado na rede, é processado por todos os participantes do XP, certo? Como é um Broadcast, bateu ali no roteador do participante, sobe para o CPU do roteador e realmente vai ser processado para ver se ele precisa ou não tratar e responder aquele ARP, certo? Então, quanto mais participantes eu tiver na rede, mais ARP eu vou ter na rede, mais eu vou ter um problema aí, certo? Muitas vezes também o participante configura um ARP timeout muito baixo e vai aumentando o problema na rede do XP para todos os participantes, tá? Ou até um participante que saiu inesperadamente da rede e os outros continuam tentando falar com ele, achar ele e fazendo o ARP request ali para ele, certo? E, de novo, aumentando a quantidade de ARP na rede. Ou, temos um outro problema grave que alguém pode tentar fazer algum ARP spoofing, tentar se passar por um outro participante no XP e causar problemas, certo? Então, isso é muito grave. O Neighbor Discover do EVVC tem um problema similar, só que o Multicast ajuda... A natureza do Multicast ajuda a diminuir um pouco essa questão do CPU aí dos roteadores, que nem todo mundo vai processar todos os Neighbor Discover, certo? E o Unknown Unicast também é natural das redes de ARP 2, mas com ele eu posso causar... posso consumir todo o tráfego do... a banda que um participante tem entre o XP e seu roteador. Então, geralmente, isso é causado por uma falha na... na nossa rede, por exemplo, se um equipamento sai da rede inesperadamente, né? Eu tenho um problema no equipamento nosso, todos aqueles participantes saem inesperadamente da rede e eu vou ter que fludar aquele tráfego para todos os participantes. Isso é bem grave. Ou até o próprio participante. De uma hora pra outra, ele resolve sair sem... ou teve um problema no seu transporte até o IX. ele vai... vai ter... o tráfego que era destinado a ele vai ser fludado para toda a rede, certo? Bom, então como o EVPN pode ajudar nesses problemas aí que eu citei, né? Então, o EVPN, ele cria uma... uma rede virtualizada, uma Ethernet virtualizada em cima da minha rede, baseado em IP ou MPLS, tá? ele cria... ele utiliza o BGP como plano de controle para criar essa conexão entre os... diferentes PEs da rede e... anunciar todos os MEGs aprendidos naquele PE específico para todos os outros PEs. então, dessa forma, eu garanto que todos... um serviço específico que todos os PEs têm a conectividade entre eles nesse serviço e eu garanto também que todos os MEGs que eu aprendo num ponto da rede são conhecidos em todos os demais pontos da rede. certo? Eu não tenho... eu não tenho uma... uma diferença na TECAM de nenhum dos... dos meus equipamentos na rede do XP. Isso ajuda a escalar muito bem a rede, certo? a... a rede do XP... tanto no número de serviços que eu posso criar, tanto no número de MAC Address que eu posso ter nesse Layer 2, tá? Me ajuda também na... na visibilidade que agora eu sei realmente onde estão... com certeza os MAC Address dos meus participantes, eu estou vendo... cada roteador, cada PE sabe... exatamente essa origem... e eu consigo converger... converger muito rapidamente em caso de algum problema ou... no caso de algum... uma mudança na minha rede, certo? E, além disso, por fim, eu consigo muito facilmente desabilitar toda a questão do Unown Cache na rede. uma vez que eu sei exatamente onde está cada MAC Address dos meus participantes na rede, eu posso simplesmente falar para o meu roteador não faça Fluid de Unown Unicast, porque se esse MAC não está na rede, não está na sua tabela de IBGP, ele não existe... ou ele não está presente na rede. Então, não tem porque eu fazer um Fluid para todo mundo. uma vez que aquele MAC volta para a rede, ele manda qualquer pacote para o seu pé, todo mundo já vai estar sabendo, vai ir, vai fazer o encaminhamento normal do tráfico, certo? E essa migração de uma rede VPLS para o EVPN também é uma migração muito simples, tá? Então, tem especificações exatamente para fazer essa... manter as duas tecnologias rodando ao mesmo tempo, e ele vai preferir o EVPN quando tiver esse caminho disponível. Além disso, o IXP, ele pode usar uma... uma feature chamada Proxy ARP IND em EVPN Services, tá? RFC 9161, onde os PEs da minha rede do IXP, ele aprende dinamicamente ou estaticamente as entradas ARP dos meus serviços Layer 2, certo? Então, ele fica lá escutando, eu coloquei estaticamente, todas essas... todos os ARP Request, ou Neighbor Solicitation, e vai populando isso na tabela do IBGP também, certo? Então, com essas informações, qualquer outro PE na rede que receba um ARP Request para um endereço ou para um IP e já esteja na tabela IBGP, o PE pode responder localmente aquele ARP Request. Então, o PE não precisa mais fazer o Fluid para todos os equipamentos da rede para... para achar, né? para tentar descobrir aonde está aquele... aquele destino, certo? Então, isso é bem interessante. Isso vai me ajudar a diminuir em muita quantidade de ARP Request e IND na rede e consequentemente prover um serviço melhor para os participantes, não fazendo o roteador do participante sofrer tanto com essa quantidade de ARP, certo? o IND. Além disso, quando eu utilizo as entradas estáticas nessa tabela, segundo a RFC 9047, ele cria uma... para toda a tabela, né? para todos os pés da rede, ele cria uma entrada que eles chamam Inmutable, né? onde se de alguma forma aquela entrada aparece para outro MAC dinamicamente em outro ponto da rede, ele ignora aquela entrada dinâmica na rede, certo? Então, dessa forma eu consigo proteger principalmente os meus hot servers de alguém tentar fazer spoofing daquele IP, né? e também são outros participantes que eu queira se eu quiser fazer com todos eu posso sem problemas, certo? Então, aqui é o exemplo de como funciona esse proxy ARP ND. Então, quando eu tenho a tabela populada com todos os ARP ND e o PE recebe esse ARP Request ou Neighbor Solicitation vocês podem ver que ela... aquele request não é frudado para a rede, não é encaminhado para todos os equipamentos. a resposta vem localmente naquele PE, tá? Então, isso ajuda muito na rede. Bom, o EVPN eu posso utilizar, como eu disse IP, MPLS, então... mas por que utilizar Segment Routing? É uma coisa, assim, mais nova, né? Todo mundo está acostumado com um MPLS tradicional, pra quê, né? Então, o que é o Segment Routing? Segment Routing é um roteamento baseado na origem, certo? Que ele escolhe o seu caminho baseado em uma lista de segmentos que tem no pacote, certo? Então, esses segmentos, eles podem ser... são identificadores de instruções na rede, no pacote, e podem ser instruções de encaminhamento ou de um serviço específico que deve... que representa aquele pacote, certo? Então, esses segmentos podem ser baseados em MPLS, no Segment Routing MPLS, onde os segmentos serão labels na pilha do MPLS, né? que serão distribuídos diretamente pelo IGP, daí, nesse caso, não tem mais LDP e RSVP, ou... utilizando o Segment Routing V6, que essa lista de segmentos vai ser encapsulada dentro do header do próprio IPv6 no transporte entre um PE e outro, certo? Então, entre os benefícios do Segment Routing, a gente vai simplificar a nossa rede, porque eu não vou precisar mais de... LDP ou RSVP para fazer essa troca de... de labels, né? Eu já uso diretamente o IGP para trocar todas essas informações de encaminhamento na rede. Então, é só um protocolo lá que eu utilizo. A criação de Traffic Engineer para... se eu desejar criar... qualquer tipo de Traffic Engineer na minha rede é muito simples com Segment Routing, tá? E ele já tem, nativamente, mecanismo para... para... evitar microloops e... ter um... caminhos redundantes para ter TI LFI, né? Loop Free Alternate. Bom, ok. Tenho dois sabores aí de Segment Routing, mas... por que o XBR resolver escolher SRV6? Qual é o motivador? Porque a gente... adora IPv6, quer colocar IPv6 em todo lugar? Bom... pode ser, né? Mas... não é só isso, claro. É... é uma tecnologia muito nova, claro, mas... a gente viu que o... 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 o SRV6, além de combinar essas vantagens que a gente viu do Segment Routing como um todo, ele é um... um... um protocolo bem simples, extensível, só utilizando IPv6, IPv6 puro, certo? Ah... e aí, o ponto principal para a gente foi... os meus equipamentos de core, não precisa saber nada sobre Segment Routing. Ele só precisa saber IPv6. É encaminhamento IPv6 puro. Ele não faz mais nada além de encaminhamento IP. então, é muito simples de eu começar uma migração para uma rede dessa. Eu consigo ter partes da minha rede utilizando já Segment Routing e EVPN, enquanto eu tenho toda a minha rede legada também rodando no mesmo serviço de uma forma paralela. isso é muito fácil, muito... muito bom para eu começar já essa jornada para o EVPN, certo? Se eu for esperar ter que trocar todos os equipamentos para fazer essa mudança, pode levar muitos anos. Então, isso é a grande vantagem para a gente de utilizar esse RV6. Além disso, como eu disse em slides anteriores, temos a questão do balanceamento nos uplinks do core, certo? Isso é muito crítico para a gente. Atualmente, até nosso core, ele não tem a habilidade de olhar dentro do pacote do payload do MPLS. Então, eu tenho que garantir de que, de alguma forma, ele faça esse balanceamento adequado entre os uplinks dos... os links dos bandos nos uplinks, certo? E... o SRV6, o IPv6 já tem isso nativo. Ele utiliza o campo flow label do cabeçalho do IPv6 para fazer esse hash adequado nos encaminhamentos. Então, é muito simples. Já está nativo. Não precisa de um protocolo adicional para fazer esse encaminhamento, certo? Mas, como eu disse também, ele está muito alinhado com a transição para o IPv6. Nós queremos avançar mais e mais no IPv6. E, com certeza, ele vai... vai vir mais funcionalidades, é um protocolo muito extensivo do IPv6, que vai nos ajudar, provavelmente, a ter novas funcionalidades para o futuro. Então, é difícil eu explicar aqui em poucos slides como funciona o SRV6, não é nem o intuito, tá? Mas, só para ilustrar aqui, as instruções de encaminhamento e do serviço, elas são... no nosso caso, a gente está utilizando SRV6 com micro-segmentos, tá? Tem outra opção. Mas, rapidamente aqui explicando como funciona, as instruções são inseridas dentro do endereço de destino do... no cabeçalho IPv6, tá? Então, vocês podem ver ali que minha primeira... eu tenho um endereço ali... de destino, que eu tenho duas instruções, a micro-instrução 1 e a 2, a primeira instrução me fala, pega esse pacote, encapsula, né, o Eternet aqui nele, e encaminha para o PE2. Então, todos os PEs que ele passar no meio do caminho, o PE também, ele vai saber aquele endereço IPv6 lá e vai encaminhar para o PE2. Quando chegar no PE2, ele remove aquela primeira instrução, porque ele já completou aquela instrução, e vai para a próxima instrução, que diz, ok, desencapsula o cabeçalho IPv6, e faça o encaminhamento olhando na tabela MAC, de um Bridge Domain específico, tá? Então, é bem simples. Aqui eu poderia aplicar qualquer tipo de traffic engine, então, aqui no caso, eu estou falando um caminho que eu gostaria, logo no PE1 ali, eu quero que passe pelo PE3, 4, 2, e daí faça o encaminhamento no Bridge Domain específico. Então, facilmente também eu teria um, eu consigo fazer um traffic engineer. Bom, então, o nosso caso de implementação, a gente está desde 2016 tentando achar uma solução que atenda todas as nossas necessidades. Foi um caminho bem difícil, inclusive em 2017 eu fiz uma apresentação no LACNOG, no Uruguai, falando lá que a gente tinha atingido 3 terabites de tráfico em São Paulo, e que a gente já estava testando o EVPN e tudo mais, e só em 2023 que a gente conseguiu realmente achar uma solução que atendesse todas as nossas necessidades no XBR, certo? Então, com isso, em 2024, em fevereiro de 2024, a gente decidiu mover o XBR Brasília completamente para a EVPN, mas utilizando a MPLS no primeiro momento. em seguida, em junho, a gente mudou do MPLS para SRV6, e em agosto, agora a gente realmente ativou a feature de ProxyARP e ProxyMD nesse XP, certo? Então, o que a gente pode notar aqui foi uma solução muito simples e elegante na nossa rede, muito fácil de ser implementada, muito mais... Antigamente, nesse XP específico, a gente tinha uma rede de layer 2 normal, sem MPLS, e foi uma solução muito simples de ser implementada. Agora a gente consegue fazer a proteção, principalmente dos endereços IPs dos house servers, que é quase o coração de um XP, mas a ideia é que seja todos os MACs e IPs, entradas ARP e ND, sejam feitas de forma mais estática na rede para proteger os participantes como um todo, certo? Então, a gente já está, já conseguiu ver uma melhora significativa de ARP e ND nessas redes, tá? Não existe mais fluido de unknown cache nessa rede, certo? Então, aqui eu tenho um exemplo da quantidade, dos encaminhamentos de unknown cache na rede que eu tinha antes e depois da implementação da feature. Então, vocês veem que esporadicamente eu tinha alguns picos de unknown cache, que é tradicional, porque algum participante sai da rede ou coisa do tipo, então eu tinha esses picos e agora a gente não tem mais nada, não existe mais um unicast nessa rede. Já para o ARP, aí é bem claro ali a mudança quando a gente habilitou essa feature, a gente tinha uma, um volume considerável para um X não tão grande aí de ARP requests nessa rede, tá? E a gente vê ali quando a gente habilitou a feature, teve uma queda significativa. A gente ainda vê alguns picos, porque como falei, a gente ainda está utilizando de uma forma dinâmica, né? Então, se o participante, ele não, se o equipamento não tem essa entrada, ele ainda vai fazer o fluido para a rede, mas a gente deseja colocar de forma mais estática, que daí vai zerar esses picos também. Mesma coisa para o ProxyND, né? Então, a gente viu uma diminuição significativa de Neighbor Discover na rede de Brasília também, tá? Então, assim, quis mostrar um pouquinho aqui como foi essa jornada da gente para o novo tipo de rede para o XP, tá? Pessoalmente, eu não vejo, eu vejo a EVPN como uma solução muito adequada para a XP, eu não consigo ver novos XP baseados em leitores implantando rede sem EVPN, eu acho que é muito importante. essas features de ProxyIP, ProxyND, realmente estão lá para solucionar muitos problemas que a gente enfrenta, tá? E o SRV6 realmente trouxe essa possibilidade da gente começar essa implementação, principalmente em São Paulo, hoje, tá? Então, a gente já tem um, já está com um pezinho ali, e a gente pretende que nos próximos meses aí a gente consiga começar a colher frutos dessa mesma tecnologia em São Paulo e em outros XP também, certo? É isso. Obrigado. Deixamos a pergunta para o final. Vamos deixar as perguntas para o final. Flávio, muito obrigado. Então, agora vamos para o abuso de tráfego nos XP, como ocorre, como nos proteger, e vai ser apresentado por Douglas Fischer. Douglas Fischer. Olá, bom dia. Tudo bem? Eu ia começar a falar em espanhol, mas depois... Eu ia começar a falar em espanhol, mas depois de sete intervenções, por todas as pessoas pedindo que eu não falasse espanhol, então vou continuar em português. Eu prometo. Perdão. Bom, vamos falar um pouquinho o que a gente vai ver nessa apresentação, falar um pouquinho sobre o que é um XP do ponto de vista de uma dummy, uma dummy vision, né? Cara que não tem, cara bem leigo. Mostrar para vocês que existem coisas erradas que podem ser feitas dentro de um XP, e existem pessoas de má-fé dentro disso. dar exemplo de como se proteger em relação a isso, e deixar para o final, obviamente, depois até peço que vocês tomem nota dos questionamentos que vocês queiram fazer, a gente vai responder isso no final, mas como provocar um pouquinho nessa conversa, tá? Quem sou eu? Sou formado em controle de automação, fico no mundo de telecomunicações há muito tempo, sou velhinho já, não tão velhinho quanto alguns, e... eu arranjo encrenca, eu fico mexendo, quando eu vejo um problema começando a nascer, eu tento cutucar nesse problema, porque eu sei que depois de algum tempo ele vai ficar grande e vai atrapalhar todos nós, então eu tento evitar que ele fique grande, falar dele desde o começo. E é exatamente isso que a gente vai falar aqui agora. visão for dummies do que é um XP. Bom, vamos lá, o que é um XP? É um switch, ou um ou mais switches, que estão num barramento, num domínio de broadcast comum, esse domínio de broadcast existem mecanismos de você fazer tradução de VLANs ou usando EVPN, não precisa nem fazer a tradução de VLANs, você usa o próprio EVPN que o Fábio comentou para criar essa abstração, mas normalmente você pensa assim, você tem um barramento, todo mundo no mesmo segmento de rede, e esses caras se conversando. E se esses caras não puderem se conversar diretamente, um com o outro não é um XP. Então isso até serve de alerta, porque a gente está vendo aí algumas pessoas assim, falando, não, eu tenho um XP, mas você não pode estabelecer a sessão com o seu outro amiguinho lá, por sua livre e própria vontade, você não pode trocar tráfego com ele sem que eu deixe, tá? Isso não é um XP. Se tem que pedir a benção para alguém trocar tráfego, não é um XP. Vou deixar muito claro isso, tá? E aí vem um outro cara, um outro conjunto de ferramentas, que são os hot servers, que são, na minha opinião, uma coisa excelente, que facilita muito a vida de operadores de rede que estão presentes no mesmo XP. Você cria uma redução de carga de trabalho fenomenal, que você ensina as suas rotas para esse hot server, e esse hot server ensina essas rotas para todo mundo que está ali dentro. E, lógico, você tem mecanismos para evitar que essa rota seja ensinada para X ou para Y, através de communities, mas for dummies é isso. É um switch, o mesmo barramento, o mesmo segmento de rede para todo mundo, e acabou. Aí você vai adicionando complexidade até chegar num monstrinho, que nem o Fábio comentou, que você tem que ficar fazendo muitos protocolos e muita evolução, porque a coisa fica grande. Aqui eu tenho um exemplo, tá? Um exemplo que eu trouxe para vocês, onde a gente tem lá OTTs, famosas, as mais conhecidas, que todo mundo vai querer buscar tráfego, certo? Todo mundo quer esse tipo de tráfego, Meta, Netflix, Google, e tem tantas outras, mas eu peguei essas, que são as mais faladas geralmente, e que realmente são as que tem maior volume de tráfego. E aí a gente tem um exemplo, onde a gente nesse momento está em Assunción, que não tem conexão direta desses OTTs aqui, e normalmente eles estão em grandes localidades. Eu ia colocar São Paulo, mas aí todo mundo fala de São Paulo não, então vamos falar de Buenos Aires. Estão lá em Buenos Aires, por algum motivo. Tá, obrigado. Fala mais devagar? Muito obrigado, meu coach. Valeu. E o que acontece? Lá em Buenos Aires você tem esses caras ali, o mesmo domínio de Broadcast, o mesmo segmento de rede, todo mundo se conversando, e tem três redes aí. Uma que é a Juicy Net, Coffinet, não fui muito criativo nesse nome, e a outra é a Sun of a Bitch, por favor, Sol de uma Praia, não estamos, cuidado, Sol de uma Praia Networks, tá? que também está ali. E aí, estamos aqui. Até aí está tudo bem, né? Esses caras têm presença nos dois lugares, se falam em dois lugares. Beleza? O que esse cara... Tem um pointer aqui? Não, não tem, né? Mas tudo bem. Você... Esses caras ensinam as rotas para os route servers, os route servers ensinam para os outros. O volume de tráfego que sai lá da meta, vai para os switches do iX, do switch do iX chega a cada uma dessas redes, e está tudo bem. Mas daí esse cara da Sol de uma Praia Networks descobriu um detalhezinho aí, e ele resolveu fazer alguma coisa estranha. Agora, vamos falar sobre a possibilidade do tráfego abusivo. Desculpa. Então, aí a gente tem o... Todo mundo em redes que opera com BGP, e redes na DFZ, já ouviu falar de hot potato, cold potato, se eu transporto, se meu colega transporta, certo? E tem o cara que é... Why am carrying these potatoes? Essa coisa nem é minha, por que eu estou carregando esse meleca? Né? Então, isso vou mostrar para vocês aqui agora. Aí, o cara da Sol de uma Praia Networks tem um tráfego de, digamos, 40 gigas lá em Assunción, certo? E o que é uma das coisas mais caras nesse processo? É o processo de transporte. Pagar transporte de Assunción até Buenos Aires, 40 gigas, não é tão barato. Aí, o que ele faz? Ele compra um transporte de 1 giga, estabelece uma seção de IBGP com o equipamento dele, certo? Isso aqui é exatamente o que eu já vi acontecendo, tá? Estou, estou, estou... E... Deixa eu voltar aqui. Estabelece uma seção de 1 giga. Ele compra portas de 100 giga no iX de Buenos Aires, certo? E quando ele coloca um roteador dele, lá dentro de Buenos Aires, encostado no iX, só paga um colocation de mil dólares e um link de transporte que vai custar mais uns mil dólares para ele, mais a porta, mais uns mil dólares, em vez de ele pagar uns 30 mil dólares de transporte até, de Buenos Aires até Assunción, ele só fica com isso. Aí, pela seção IBGP que ele tem do ambiente dele com o roteador dele em Buenos Aires, ele ensina as rotas, certo? Ele ensina as rotas dele para os route servers de... Ah, antes disso, ele toma o cuidado de saber que ele vai ensinar as rotas dele para os route servers do iX de Assunción e os route servers do iX de Assunción vão ensinar essas mesmas rotas para... Ah, olha só, até tinha... Eu ia fazer uma hominagem e esqueci de trocar. Pô, desculpa, mas é porque vocês estão no meu coração. Era para ser a Thomas Lynch Net e a George Vila Net, mas esses dois ISPs, ele faz com que as rotas dele estejam na FIB desses caras. Então, ele sabe que pacotes que baterem nessa FIB vão ser entregues ali, certo? Ele se certifica disso. E, depois disso, ele vai e ensina as rotas deles que estão nos roteadores de Assunción lá para o roteador dele em Buenos Aires. E quando ele faz isso, na routing policy, ele muda o Next Hope e faz com que o Next Hope sejam os IPs da LAN, da JuiceNet e da Coffinet. E está tudo beleza. O que acontece? Esse próprio roteador dele vai ensinar essas rotas para os route servers. Os route servers vão ensinar isso para o Google, Akamai, Facebook, AWS, todas quantas vocês queiram, certo? E o que vai acontecer? Os pacotes, por exemplo, saindo da meta, vão sair da meta, vão ir para o switch em camada 2, do switch vão ir, do 2 vão para o 3, que é ali dentro do roteador da Sanava Beach. E, depois disso, ele tem uma rota estranha, ele manda isso de volta para o switch do iX, vai para os equipamentos da JuiceNet e da Coffinet, certo? A Coffinet e a JuiceNet transportam isso de graça, num serviço voluntário, levam até Assunción, entregam isso para o roteador deles em Assunción, e assim ele ganhou o transporte grátis. Que lindo, né? Bonito! É... Então... Eu... Talvez possa estar soando estranho, mas isso não tem nada de novo nisso aqui, gente. Essa história é a história... Eu conheço ela há 15 anos, certo? Então... O que acontece? Vamos tomar como exemplo esse auditório em que nós estamos aqui. Somos todas pessoas boas. Durante toda semana eu deixei o meu computador em cima da mesa, porque eu sabia que éramos todas pessoas boas e não ia ter problema de ninguém furtar o meu computador. Se eu estivesse num estádio com 3 mil pessoas, a probabilidade de ter uma pessoa de má-fé dentro desse estádio aumenta? Eu poderia deixar o meu computador assim, ao Deus dará? Não, né? Então, é... Quanto maiores forem os ambientes em que você está inserido, maior a probabilidade de ter alguém de má-fé. E gente safada tem em todo lugar. Todo lugar. Certo? E esse é um exemplo de um caso de gente safada. Isso já aconteceu no Brasil, eu sei que isso já aconteceu nos Estados Unidos e vários casos. E aí agora... Bom, eu ensinei como é que faz a safadeza, né? Nesse momento muitos estão querendo me bater. Não tem problema, pode vir. Não tenho problema com relação a isso. Alguns... Mas se eu ensinei a safadeza... Eu não estou ensinando a safadeza para que vocês façam a safadeza. Se você pensou em querer fazer a safadeza, faz uma gentileza para mim. Se afasta de mim que eu nunca mais quero conversar com você. Se você quer fazer isso, se você é o tipo de pessoa que quer fazer essa safadeza, eu posso prescindir do seu relacionamento. O objetivo aqui agora é falar para vocês que isso existe e como se proteger. Perdão. E como se proteger disso. E aí... Exemplos de como se proteger desse tipo de tráfego abusivo. Bom... Primeira coisa, para você se proteger desse tipo de coisa, é não ficar cego sobre o que está passando na sua rede. Então, o que significa ficar cego? Eu sei de gente que opera a rede com tráfego significativo que nem gráfico de SNMP tem. Ele entra no switch para dar um show interface para ver o volume de tráfego na interface. Isso é inadmissível, gente. Isso é inadmissível. Ainda inadmissível é o cara não ter... Um cara que tem um tráfego de, por exemplo, 10 GB de tráfego e não ter uma ferramenta de análise de flow. Sem análise de flow, você não sabe o que está passando. Você não sabe se aquele tráfego é teu ou se é de um cara que está pegando carona em cima do seu transporte. Então, o que acontece? A primeira coisa que você tem que fazer é habilitar o serviço de flow nos seus equipamentos, exportar isso para um analisador de flow e fazer a análise regular em relação a isso. O que está acontecendo? Está tudo bem? Está mal? O que é esse tráfego esquisito que está aparecendo aqui? Ué... Esses IPs nem são meus, eu estou batendo 7 GB na minha interface. O que acha disso? O que está acontecendo? Se você não estiver fazendo isso, está sendo um mau operador. Então, não quero que vocês sejam maus operadores. Existem ferramentas de mercado, existem ferramentas open source para fazer esse tipo de análise. Então, comecem por aí. e aí depois você começa a fazer algum tipo de proteção efetivamente em relação a isso. Eu dividi isso, existem mais maneiras de se dividir isso, mas eu dividi isso em duas abordagens. Uma é no control plane e a outra é no data plane. No control plane ela é relativamente mais simples de se tratar, mas ela não é garantida. Ela não é 100% efetiva, você não pode ter certeza disso. Por que ela não é efetiva? Porque você não vai conseguir garantir que as rotas entrem, a tabela de roteamento na internet ela é um ser vivo, que está mudando a cada instante, desde que a gente começou essa apresentação. Até agora já deve ter milhares e milhares de mudanças acontecendo. Você ficar tentando tratar esses filtros de roteamento, trata teu downstream, não trata teu downstream, ah é downstream do downstream do meu downstream, e mexe no filtro. Quando você tem 2, 3 ASNs embaixo do teu cone, isso fica razoavelmente fácil. Quando você passa a ter 30, 40, isso é impossível. Certo? Ou, se não é impossível, quando começa a fazer, você começa a ter problemas e não dormir à noite. Eu gosto muito de dormir à noite. E aí você vai para o data plane. Uma das metodologias mais simples é você filtrar isso aí por filter policy, a CL propriamente dita. Certo? Onde você vai aplicar uma CL na interface e falar, se o pacote que está chegando não é condestino aos IPs que são meus amiguinhos, eu rejeito. Da mesma maneira que o filtro de rotas também é uma coisa extremamente trabalhosa. E existem outras maneiras que são muito mais inteligentes. Uma delas é o flowspack, que eu vou deixar para um outro momento para a gente falar. E existe o avô do flowspack, que é o QoS, Policy Propagation via BGP. Por que que o avô do flowspack, né? Por que que disso? Porque é realmente isso. Ele veio e depois os caras falaram, poxa, se eu posso marcar QoS, eu também poderia inserir uma access list. E aí foi se desenvolvendo. Porque um dos motivos pelo qual eu estou falando da propagação de QoS por BGP ser falado agora, é porque suítes, assim, equipamentos são caros. E quanto mais recursos o equipamento tem, mais caro ele é. E quanto mais recursos o equipamento tem, quanto recursos mais básicos são mais baratos. Então você, é mais fácil você encontrar, por exemplo, um equipamento que faça QoS Propagation, Polis Propagation via BGP, mas não faça flowspack. Por que? Porque o chip te permite fazer esse tipo de coisa. são chips mais básicos, o sistema operacional é mais básico e você consegue fazer isso. Então, você pode pegar um switch de agregação, que seja da Huawei, da Juniper, da Cisco, que provavelmente vai ter essa função, até caixas mais antigas, que provavelmente vai ter a função, mas a função de flowspack ele não vai ter, porque a flowspack envolve um monte de outras coisas. Certo? E efetivamente agora, como resolver isso? Agora, eu vou dar uma bem de preguiçoso e vou falar, vou aceitar que eu fiz um plágio. Na verdade, não é um plágio, dá para dizer que é uma homenagem. Em 2009, teve uma apresentação da Ana, na Geter, organizada pelo NIC-BR, falando sobre isso, sobre um caso especificamente de alguém que fez um uso indevido de uma rede educacional no Brasil, certo? E ela, um conhecido meu, falou que ela era chamada de Jack Bauer, que ela inventava uma gambiarra. Ou Jack Bauer, ou, sei lá, MacGyver, para quem é mais velho. Ela inventava uma gambiarra e isso resolveu. Exatamente esse é o caso. Então, se vocês querem parar de assistir agora, parar de perguntar, e assistir esse vídeo, assistir essa apresentação, é melhor do que o que eu vou falar aqui agora. Mas não tem nenhum mistério. Aqui vai ficar um pouco mais complicado. Mas o que acontece? Aqui é uma demonstração em iOS, certo? Você vai ter a table map, onde você associa um atributo da rota com uma tabela de mapeamento com o atributo da FIB. Ou seja, deu match um com o outro, faça isso. Simples. Bem, o conceito básico da solução, certo? Aqui você coloca, se o next hope blá 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 blá, marque essa community aqui. Se o next hope blá blá blá, marque essa community aqui. E daí depois você, além da... Se tiver aquela community, marque o QoS group blá blá blá. O número que vocês acharem bonitinhos para fazer isso. Certo? Logicamente, você faça isso com inteligência, mas... E depois disso... Não tem um pointer aqui, né? Mas, você tá vendo ali que dentro da declaração do router BGP, você faz o mapeamento do table map, nos prefixes. E lá no route map, você fala, se isso der match com essa community, marque esse QoS. Então, estamos falando até agora de três linhas de configurações adicionais do que você teria. Certo? Aplica isso na interface. Ou seja, o pacotinho vai entrar. Ele coincide com essa rota? Coincide com essa rota. Essa rota tem aquela community? Tem. Se tem aquela community, marca o QoS. Se tem o QoS, QoS é classificação, enfileiramento e ação. Classificou, marcou. E aí, depois, ele vai definir que, se tiver aquele QoS map definido, que é o QoS do mal, o marcador do mal, joga no lixo. Drop. Certo? Lógico, você pode fazer coisas mais complexas do que isso, aplicar rate limit. Aí, depende do poder do QoS que a tua caixa vai te dar. Certo? Mas, o segredo do sucesso tá aqui. Ou seja, se você anunciou uma rota, tá? E o pacote coincidiu com aquela rota que se anunciou, você aceita. É quase como o RPF. Mas, por quê? Aí, pessoal, alguns devem estar considerando. Por que não colocar o RPF nesse cenário? Porque o RPF, ele é... Essa rota pode, neste momento, estar por essa interface ou, em outro momento, estar por outra. Você não controla todas as rotas dos teus allstrings. Então, ele seria... O modo Lose também não vai ser eficaz, porque você, provavelmente, nesse mesmo roteador, você vai ter toda a DFZ. Então, você não vai conseguir ter uma efetividade nesse controle. Certo? Então, eu acho esse um jeito tão elegante, tão simples e barato, principalmente porque você pega switches entry-level, não vou dizer tão entry-level assim, mas switches não tão caros, e consegue fazer isso. Fica tão simples e fácil de resolver, de matar a safadeza dos outros. Por isso que eu quis trazer isso pra vocês. O que mais? Bom... Interessantemente, isso é... Aí você começa a viajar na maionese, juntar uma coisa com a outra, e ver como que você pode associar uma tag na FIB, daí você pode fazer outros tipos de ações. com hate limit do que você quiser, how triggered black hole e coisas do gênero. Bom, aqui... Vamos deixar mais pro final. Era isso. Certo? Se tiverem alguma dúvida, depois a gente responde juntos. Certo? Obrigado. Obrigado, Douglas. Vamos continuar agora com a apresentação... iXpert, uma plataforma para analisar os benefícios da rede, ao se conectar com os iXp, do Pedro de Botelho Marcos, do Brasil. Bom, pessoal, bom dia. Eu me chamo Pedro, eu sou da Universidade Federal do Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul. Eu estou aqui para apresentar não problemas ou não detalhes internos de um iXp, mas sim uma ferramenta para auxiliar vocês na tomada de decisão sobre questões de conectividade. Esse trabalho foi desenvolvido no ambiente acadêmico, em parceria com o LACNIC, vem sendo desenvolvido, né? Em parceria com o LACNIC e com a Internet Society. Eu estou aqui representando parte da equipe que fez o desenvolvimento disso. Vocês todos devem saber melhor do que eu, que entrega de tráfego é um dos principais desafios hoje na Internet, porque a gente tem volumes de tráfego crescente, temos aplicações que demandam baixa latência, não pode perder pacotes, temos que fazer a entrega da melhor forma possível e, para isso, acaba que precisa que se use aprimorar o roteamento e, especialmente, aprimorar a interconexão das redes com as demais redes para que a gente tenha melhores possibilidades de entrega de tráfego. E os pontos de troca de tráfego são elementos essenciais desse processo. Temos centenas de pontos de troca de tráfego espalhados pelo mundo. Somente aqui na região da América Latina temos mais de 100 pontos de troca de tráfego disponíveis para que vocês possam interconectar e cada um desses pontos de troca de tráfego oferece as suas oportunidades de interconexão. Só que conectar em um ponto de troca de tráfego tem custos associados, existe um processo de decisão sobre o melhor local para fazer essa conexão e é fundamental que se entendam os benefícios de rede de se conectar a cada um dos pontos de troca de tráfego antes da efetiva conexão. Só que fazer essa estimativa é um processo não trivial. Por que esse processo é não trivial? Porque a gente demanda múltiplas fontes de dados com informações dos IXPs a gente tem esses dados coletados em diferentes granularidades em diferentes formatos para que a gente faça a coleta desses dados a gente tem que usar diferentes APIs também então demanda que a gente aprenda cada uma dessas APIs para poder coletar os dados e agregar e mesmo que depois a gente tenha coletado todos esses dados um desafio importante também é como que a gente consegue tirar a informação relevante desses dados para nos auxiliar na tomada de decisão. Então, o que a gente vai apresentar aqui para vocês é uma plataforma que ela está em desenvolvimento mas a gente já tem uma versão preliminar dela e depois no final, depois da apresentação quem quiser ver uma demonstração, conversar comigo eu vou estar aqui pela volta aqui a gente visualiza que os potenciais usuários dessa plataforma são operadores de rede que precisam decidir aonde vão se conectar são gerentes de IXP que querem entender o que está acontecendo com os seus próprios IXPs ou com os IXPs próximos do seu e também para os registros regionais de internet para entenderem as questões de conectividade da sua própria região. Então, eu vou apresentar agora aqui são quatro potenciais casos de uso que a gente vê dessa plataforma o primeiro, então, é quando um sistema autônomo precisa encontrar uma melhor alternativa de conectividade para chegar a um determinado AS ou prefixo. Então, o que acontece, isso aqui é uma captura de tela da nossa plataforma o operador de rede vai informar qual é o ASN de interesse que ele gostaria de encontrar onde ele está conectado vai aparecer uma lista das localidades onde este ASN está conectado se o ASN está diretamente conectado ao IXP ou ele é alcançável através do IXP a quantidade de prefixos que este ASN está originando quantos ASs estão abaixo deste AS específico no IXP que estão no seu cone de alcance a quantidade de prefixos do cone e também o espaço de endereçamento que tanto o AS está colocando no IXP como o que o cone está propagando também para o IXP através do AS que é membro. Nesse caso específico, a gente pode ver que dependendo do IXP os prefixos e o espaço de endereçamento disponíveis são diferentes potencialmente para alguma questão de engenharia de tráfego do operador deste sistema autônomo. Algumas vezes pode ser que o nosso objetivo seja encontrar não o AS, mas sim um determinado prefixo que seja importante pois gera grandes volumes de tráfego para a nossa rede. Então, a gente também pode fazer a busca pelo prefixo teremos as localidades onde este prefixo está disponível com o ASN que está fazendo o anúncio do prefixo no IXP o caminho até este prefixo e a quantidade de saltos. No futuro, a gente também vai ter medições de latência para chegar até o prefixo para que vocês possam ter tanto a informação do plano de controle como a informação do plano de dados na tomada de decisão. Um segundo caso que a gente visualiza é que um sistema autônomo precisa entender se vai ser bom para a sua conectividade ou não se conectar a um determinado IXP. Então, aqui, o operador vai selecionar um IXP de interesse nesse caso, selecionamos São Paulo e vai fazer o upload da sua tabela de roteamento. Ao fazer o upload da sua tabela de roteamento serão fornecidas estatísticas com relação a quantidade de AS que são disponíveis tanto na sua tabela de roteamento quanto no IXP a quantidade de prefixos a quantidade e o espaço de endereçamento. A gente vai ter essas métricas os números gerais tanto para o IXP como para a tabela de roteamento e teremos algumas comparações como, por exemplo, a sobreposição entre o que está disponível na tabela de roteamento do AS e o que está disponível no IXP assim como o que é alcançável somente no IXP ou que está disponível somente na tabela de roteamento do sistema autônomo. Além disso, a gente realiza comparações por exemplo, do espaço de endereçamento anunciado pelos AS que estão visíveis tanto na tabela de roteamento do sistema autônomo como no IXP. Então, nesse caso, a gente tem cerca de 5 mil AS em ambos as nossas bases de dados. A gente verifica se o espaço de endereçamento é o mesmo ou se ele é diferente dependendo do nosso ponto de observação indicando que, de repente, você pode ter mais espaço de endereçamento ao se conectar àquele IXP. A gente realiza o mesmo para a questão dos prefixos que estão disponíveis em ambas as localidades comparando o tamanho do caminho deste prefixo vendo se ele é maior ou menor ou igual e a gente avalia também a similaridade dos caminhos por uma questão de redundância porque se os caminhos seguem a mesma sequência de AS em caso da falha de um AS pode ser que a gente fique sem nenhuma das rotas. Então, a gente tem uma avaliação se as rotas são muito parecidas, muito diferentes ou alguma coisa parecida entre elas. Um terceiro caso de uso é um operador de rede ou um gerente de IXP deseja comparar dois IXPs e entender as suas similaridades e diferenças e questões de alcance. Então, são selecionados dois IXPs são apresentadas estatísticas sobre o IXP como questão dos membros, dos AS alcançáveis dos prefixos anunciados espaço de endereçamento assim como a cobertura daquele IXP em relação ao seu país. Também são apresentados os dados gerais e a comparação entre eles assim como no caso anterior ali vendo a sobreposição e as partes exclusivas ou diferentes de cada um. Além disso, a gente avalia a sobreposição dos prefixos e os seus tamanhos de caminho. Nesse caso, a gente está comparando São Paulo e Fortaleza a gente vê que a maior parte dos prefixos tem o mesmo tamanho e que quando eles estão disponíveis nas duas localidades em Fortaleza costumam ser menor do que em São Paulo. A gente avalia também a redundância de forma que a gente vê que os AS que estão nos caminhos dos prefixos que estão nas duas localidades são basicamente os mesmos para a maior parte dos casos ou seja, os caminhos são iguais. E também temos algumas estatísticas sobre o tamanho, a distância para cada um dos prefixos em saltos e a distância para cada um dos AS em saltos a partir daquele ponto de troca de tráfego. E, por fim, o nosso quarto caso de uso é quando um registro regional de internet, como por exemplo o LACNIC, quer visualizar o que está acontecendo nos iXPs da sua região. Então, vai ser selecionada uma região. Teremos ali a quantidade de iXPs que estão disponíveis na região, em quantos países aqueles iXPs estão instalados. No nosso caso aqui, a gente está usando, por enquanto, só os iXPs do Brasil, por isso que temos somente um país ali na listagem. Teremos a quantidade de membros combinando todos esses iXPs, a quantidade de AS alcançáveis, os prefixos, o espaço de endereçamento e também a cobertura em termos dos AS que são membros, dos AS que são alcançáveis e do espaço de endereçamento. Então, por exemplo, 20% dos AS brasileiros estão diretamente conectados a um ponto de troca de tráfego. 70% dos AS brasileiros são alcançáveis através de um ponto de troca de tráfego brasileiro. e 31% do espaço de endereçamento brasileiro é alcançável através dos pontos de troca de tráfego. A gente também tem algumas estatísticas, pegando os membros e os AS e separando eles por região e os prefixos e os espaços de endereçamento também por região ou país. e para cada um dos AS da região a gente mostra em quantos iXPs da região ele está conectado, em quantos iXPs da região ele é membro, aliás, ele é alcançável, e também se ele é membro ou alcançável em iXPs de outras regiões. Nós estamos olhando para o LACNIC, por exemplo, ele pode ser alcançável em um iXP da região do RIPE, por exemplo. Essas mesmas análises a gente torna elas disponíveis considerando uma região como referência, mas também a gente pode fazer análise considerando um único país como referência ou então um único iXP como nosso ponto de referência. Bom, e o que vem por aí nessa ferramenta que a gente está desenvolvendo? Estamos continuamente adicionando novas funcionalidades. A primeira delas é medições no plano de dados. Por enquanto a gente só tem medições do plano de controle, então a gente está trabalhando para ter medições do plano de dados para poder adicionar informações de latência, por exemplo, nessas análises. Oferecer também uma análise longitudinal dos nossos dados, porque atualmente a gente mostra sempre o nosso último snapshot de dados. Então, a análise longitudinal vai permitir que a gente entenda a evolução dessas características ao longo do tempo. E por fim, a gente também está desenvolvendo uma API para que vocês possam não apenas usar a plataforma para visualização de dados, mas consumir esses dados de alguma outra forma e talvez gerar outras análises ou utilizarem scripts que vocês fazem para a tomada de decisão de alguma coisa de engenharia de tráfego. E, com isso, o meu último pedido é nós precisamos da ajuda de vocês para dar continuidade a esse trabalho, especialmente recebendo feedback sobre funcionalidades que vocês gostariam de ver nessa plataforma, análises que poderão ser aprimoradas. Para quem trabalha com a XP, se nós tivermos pontos de observação dentro dos AXPs, vai ser fundamental para esse trabalho. e também informações de roteamento sobre os AXPs também seria bastante valioso para que a gente continuasse com essas análises. Isso aqui é uma ferramenta financiada pelo LACNIC, pela Internet Society e pela iniciativa acadêmica. Ela não tem fins lucrativos. A ideia é que ela seja disponibilizada para que vocês usem. Então, a contribuição de vocês é fundamental para o sucesso da ferramenta. Quem tiver dúvidas pode me procurar aqui depois ou entrar em contato pelo e-mail e depois a gente pega as perguntas. Obrigado. Muito obrigado, Pedro. Agora, Sebastián. Para a última palestra, depois de Sebastián, temos a rodada de perguntas. Bom dia a todos e todas. Como o Gustavo já esclareceu, eu não sou o Christian of Laherty, entendo que ele está online. Então, oi, Christian, tudo bem? Espero que tudo dê certo. Eu pensava com forma de respeito aos meus colegas, mas vendo as caras de Tomás Lynch e Ariel Weger, vou fazê-lo em espanhol. Vou fazê-lo em espanhol porque a vergonha vai ser muita. E outra questão que já sabem é que eu não tenho perfil nem antecedentes técnicos, então vou dar o melhor de mim para que seja interessante para vocês todos. Obrigada. A Internet Society, talvez não seja necessária apresentá-la neste local, mas é uma organização que procura defender e fazer crescer a internet, que acredita que a internet é para todos, que é um espaço de oportunidades onde qualquer um que queira se conectar tem que poder fazê-lo e nos interessamos por seu futuro. Então, trabalhamos baseados em três pilares. A gente ajuda o crescimento da internet, a gente defende para que seja mais forte e damos forma ao futuro da internet, trabalhando com o desenvolvimento de campeões e campeãs que levem adiante essas tarefas pelo mundo todo. Procuramos fazer alianças com todas as organizações que compartilham nossa visão. Na América Latina e Caribe, nos associamos ao LACNIC e o LACX para apoiar novos IXPs e também os existentes e melhoria das infraestruturas existentes com boas práticas, criação de capacidades e assim por diante. E o que queria contar hoje é sobre o rastreamento de tráfego IP, o IP tracker, IXP tracker. As vantagens dos pontos de troca de tráfego, às vezes a rota mais curta é uma linha reta, mas muitas vezes não é assim de simples por causa da infraestrutura e os IXPs vêm resolver a situação colocando pontos onde os provedores podem fazer a troca de tráfego em países, isso ajuda em países onde poderia ser mais caro que isto ocorresse e gera melhorias de todo tipo, atraem investimentos, melhoram a performance, reduz as demoras ou a gestão do tráfego, melhora também a experiência do usuário, também melhora a resiliência, há mais redundância. Quando cai alguma parte de uma rede local, possa se conectar de uma outra forma, mantém local o tráfego da internet, tem uma variável importante. Quando se fala muito no meu país, na Argentina, que há uma redução estrutural de divisas internacionais, quando tem essas reduções, os IXPs reduzem os custos que é preciso pagar em dólares na Argentina, o que tem uma incidência direta em outros aspectos da economia, que são aspectos positivos e virtuosos dos IXPs, que muitas vezes não são levados em conta, porque não são tantos os países que sofrem esses déficits estruturais como o nosso da Argentina, mas eu achei que era interessante destacá-lo como uma questão adicional. Mas manter o tráfego local tem algumas consequências econômicas que podem ser benefícios, como o que eu acabo de contar. Também reduz e faz mais econômica a relação à existência da infraestrutura, vai reduzir os custos do tráfego. E nós apostamos a desenvolver esse modelo por todos esses motivos e procuramos que os IXPs possam se desenvolver pelo mundo todo também para isso e para impulsionar em torno de políticas, um ambiente de políticas propícias para esse tipo de ações. É preciso poder explicar esses benefícios de forma clara, transparente, com números, com gráficos, a pessoas que não necessariamente entendem as variáveis técnicas de um IXP. Por isso, nós desenvolvemos na plataforma de medições o Pulse, que convidamos para quem não conhece que procurem conhecê-lo. e a gente lançou essa nova ferramenta para fazer o rastreamento de IXPs e procuramos mostrar de forma agregada, curada e histórica, os dados de pontos de troca de tráfego da internet em um país determinado. Isso possibilitará ver o tráfego que circula nos IXPs do país, quantos estão ativos, como se desenvolveu no tempo essa situação. Imaginem isso para uma conversa que alguém de uma organização como a minha ou como o Lagnic ou qualquer outra tem que falar com quem faz as políticas públicas. É uma variável muito importante, porque possibilita demonstrar de forma muito clara e simples, com fatos. E esse é o objetivo da ferramenta. Como sempre, a ferramenta surgiu da colaboração. Então, nós procuramos, para fortalecê-la, procuramos que todos possam usá-lo, que possam vê-lo criticamente e nos ofereçam feedback. E nas comunidades técnicas, procuramos o compromisso dos atores regionais, troca de conhecimentos e boas práticas. Para quem faz as políticas públicas, procuramos que desenvolvam políticas que promovam mercados abertos e processos que habilitem e empurrem o desenvolvimento dos IXPs. E para a nossa comunidade continuar a trabalhar no desenvolvimento de capacidades e promover o peering em suas comunidades. Para vermos um exemplo de como funciona o IXP Tracker, o estado do ecossistema do IXP no Paraguai nos possibilita verificar o seguinte. Temos dois pontos de troca de tráfego ativos, 23% do tráfego que vai pelos IXPs neste país. E também a curva de como se desenvolveu ao longo do tempo o tráfego que existe hoje no Paraguai. A troca de tráfego nesse ponto. Então, ele possibilita visualizá-lo para cada país, o PULS, e também pode fazer um relatório por país, onde mostra de forma agregada e muito rápida as principais variáveis do estado da internet em cada país do mundo. E isso é muito útil. Insisto na questão colaborativa no chamado à comunidade do LACNIC e do LACNOGUE para usar a ferramenta e usá-la de forma crítica, porque todas as ferramentas podem ser melhoradas e o feedback vai fazer que nós possamos ajustar questões que talvez não ficaram tão boas, que não se refletem da melhor forma. Esse é o relatório por país para o Paraguai, que nos permite ver quantas pessoas estão usando a internet, em função da densidade de população, o índice de resiliência nas redes, o nível de concentração, que pode chegar a ter um mercado, o que poderia se chamar de Market Readiness, ver quantos têm e como está distribuído, e o serviço distribuído no país. O estudo que eu queria apresentar era uma apresentação breve e fico à disposição para perguntas e comentários. Nós convidamos vocês, mais uma vez, para quem não é membro da Internet Society, que se torne membro, usar essas ferramentas que são para isso e para melhorar a situação de todos. Muito obrigada. Obrigada, Sebastião. Temos dez minutos para perguntas. Eu peço aos palestrantes que voltem aqui para responder. Aqui temos uma pessoa para fazer uma pergunta. Bom dia. Para o amigo da ISOC, a percentagem que mostrou do tráfego local no ponto de troca de tráfego. Será que pode explicar a metodologia do cálculo para essa percentagem? Porque eu não consigo entender. Obrigada. Com toda honestidade possível, eu não teria a capacidade de explicar a metodologia. Não sei se o Christian está aqui conosco e ele pode responder a pergunta de forma remota. Está o Christian? Qualquer momento, Christian, a documentação da metodologia foi disponibilizada no site do Pulse. Então, você pode ler e dizer... Aqui chegou, Christian. Ah, que bom. Consegue me ouvir? Pode falar. Uma coisa que eu queria esclarecer antes... Eu tenho um pouco de eco. É que o Internet Society usa também outras organizações. Está muito ruim o som dele. Foi feito com probes, com sondas ou coletas próprias. Tem muitos parceiros. E para resolver quanto é tráfego local, se vocês vejam a lista de parceiros, um é o PeeringDB, que é o que os próprios participantes nos IXPs documentam como seus anúncios. E depois vocês vão ver que tem outras como o IPCH, que tem a coleta de rotas, que fazem de forma pública, compartilham as informações. Então, o que faz o Pulse e o IPTracker é combinar as medições de diferentes fontes, digeri-las e apresentá-las de forma útil. Então, respondendo rapidamente, seria o que documentam os participantes de uma parte e outro pouco, os que fazem a coleta, o que eles visualizam quando existem esses aparelhos que fazem a coleta. Muito obrigado, Christian. Bom, eu tenho duas perguntas. Uma para o Fábio. Quanto é a largura de banda? Você mostrou os gráficos. Eu vi que eram 200, não sei se eram megas ou gigas. Ok. Obrigada. Obrigada. E para todos, mas especialmente para Sebastian e Christian, os custos do tráfego CAI e ECAI e outras regiões como a Europa e Estados Unidos estão quase comparáveis aos custos de quando se faz a conexão com o IXP. Vocês acreditam que vamos ver isso na nossa região? E qual seria o efeito disso? Pode, Christian? Mais uma vez, tem duas respostas. Primeiro, as informações são disponibilizadas para fazer pesquisas e procurar tendências. e é um exemplo muito bom de tendências que podem se ver em outras regiões e que nós poderíamos notar na nossa, mas no futuro. E convido os pesquisadores para que usem as informações do policy IP tracker para poder visualizá-lo. Quanto ao valor dos IXPs e a utilidade deles, de fato, sempre foi mudando o valor. No início, a equação mais simples era a dos custos e mostrar que não se poupava tráfego internacional por fazer uma conexão que justificava chegar com uma última milha no IXP. E depois foram mudando, a equação foi mudando. Então, é possível que para um ISP grande, que contrata muito volume, a equação de custos não não justifique a conexão para o IXP, poderia acontecer, mas também pode acontecer que encontre outras vantagens além dos custos. E também pode ocorrer que para os menores que não contratam tanto volume, que não têm esses custos convenientes, continue a se justificar a conexão ao IXP. Então, é verdade que por aí o valor ou a utilidade poderia diminuir, mas eu tenho certeza de que vão existir outras justificações para isso. E os IXPs continuarão a ser úteis e vão continuar a crescer, continuarão sendo de valor. Na sua ferramenta, você também considera a localização geográfica dos ASNs, por exemplo. No estado do Ceará, existem mil AS, mas somente 500 estão conectados no Instituto Ceará. Você colocaria isso na ferramenta até para incentivar esses provedores de conteúdo ou outras redes a convidar esses AS para dizer, se você se conectar aqui, você vai pegar tráfego também? Você considera isso? Sim, a gente pode fazer isso. A única questão é a gente ter acesso a exatamente quais ASs estão em cada estado. Porque hoje os arquivos que a gente usa para fazer a estimativa são os arquivos de alocação dos ASNs, para os prefixos a gente usa a base do MaxMind, mas os ASNs é pela região de alocação e ali tem somente o país e não o estado. Mas se a gente tivesse acesso a uma base que fornecesse isso, a gente poderia adicionar essa informação, sim. A minha pergunta é para o Fábio. Primeiro, parabéns, excelente a sua palestra. Eu fiquei com a dúvida porque é uma coisa que já discutimos várias vezes. Aproveitando esse IPv6, poderíamos ir para o Fábio, que fosse só IPv6, mesmo que passe que o tráfego seja em IPv4. Pode tentar repetir perguntas, por favor? Ah, ok. Utilizar o Next Hop e IPv4. Certo. Certo, certo. Por enquanto, a gente não pensou nesse sentido ainda. É um problema diferente que a gente estava tentando resolver. Sim, sim. Mas, com certeza, pode. Na verdade, frequentemente a gente tem esses aumentos do prefixo no nosso domínio do V4. A gente separa IPv4, IPv6 em domínios diferentes. Então, é uma coisa que sempre nos preocupa, com certeza, ter que ficar preocupado com o número de IPs disponíveis, IPv4 disponíveis nesses domínios. Então, com certeza, é algo que sempre aparece ali na nossa cabeça, mas é algo que a gente ainda não focou por completo. é muito importante. Obrigada. Obrigada. Só fazer um... Muito obrigada. Pedro. Pedro. O IXBR tem isso. Inclusive, no site tem... Se você usar o mapa de ASNs do IXBR, ele dá o que o Flávio do Netflix perguntou. Lá tem a cidade e o estado para qual a empresa dona daquele SN está sediada. Então, você consegue fazer essa triangulação. E a Crítico IX tem uma API de isso. Bom, Luiz Pupim, FiberX Brasil, FiberX Training. A pergunta... No caso do segmento de routing V6, a opção de colocar micro-segmentação no próprio endereçamento foi por equipamentos no meio do caminho não falarem segmento de routing V6, ou seja, não lerem o cabeçalho de extensão do segmento de routing, ou algum outro motivo. E uma segunda pergunta. Toda parte de policy de traffic engineer será feita... Vocês estão fazendo por CLI, ou você tem alguma ferramenta de automação fazendo esse tipo de controle? Certo. A primeira pergunta é sobre utilizar micro-segmento. Um dos pontos foi recomendação de todos os vendors. A gente sempre conversa com todos eles e tenta receber esse feedback. E todos eles nos sinalizaram que esse tem a tendência de ser o padrão. Então, a gente já tentou, apesar de ser uma coisa muito nova, tentou já se adiantar para não ter que no futuro trocar isso. Mas, até onde eu sei, não seria um problema utilizar também o normal, o cabeçalho SE segmento de routing. Seria a mesma forma. O QUAR não precisaria... Seria encaminhamento de PV6 normal. Então, as pontas, quem tem que tratar aquele pacote, aquele... O segmento de routing V6, que deveria entender o cabeçalho. Porque, com a micro-segmentação, mesmo que o meio não fale segmento de routing, você consegue fazer a policy. Então, por isso a pergunta se tinha alguma outra... Então, a questão de policy, na verdade, também não é um foco muito grande nosso ainda. A gente tem muitos casos muito específicos de Trafficking Engineer e não tão comuns, sabe? Então, não é uma coisa que a gente faz habitualmente, a Trafficking Engineer, mas o SR, de forma geral, traz para a gente já os benefícios de fast rerouting, um tipo que é inerente do protocolo. Então, mas a gente não tem essa... Não tem essa necessidade de ficar criando regras diariamente, faça o Trafficking passar por esse caminho. Isso não é necessário. Então, por isso que eu não tenho nenhuma política de automação animada ainda para isso. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.